Aplausos 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 Uma rosa com muita esperança E o bonitinho, o caminho daquela roseira Marcamos o casamento pra o fim do ano Pra mim só existia ela e pra ela só eu Pocou mais de uma semana pra o nosso edilho A minha flor prometida doente morrer Arrantei um pé de rosas na primavera E plantei na sepultura de mim, amada Tantas tardes eu morava e como um pranto A roseira foi mojada, acabou em nada A chuva se foi embora, eu sou ardente A toa minha, a roseira secou o meu pranto Só não matou a saudade da calvinha Pois eu vejo sua imagem em todo canto Por isso é que eu vivo longe da minha terra Seguindo a longa estrada de minha vida Procuro viver sorrindo, mas no entanto Eu choro ao me recortar, amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonhos novos Tal qual aquela roseira e a minha amada Eu preciso que também vou morrendo aos poucos Amada, 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 amada Obrigado.